Salve, salve galera do canal Cruzeiro, tamo na área pra mais um vídeo do Cruzeirão Cabuloso e dessa vez na final da Copa do Brasil, pra deixar sair o grito de somos loucos, somos Cruzeiro e mandar um recado pro time do Flamengo, nós vamos invadir sua praia, tamo chegando, tamo aí agitando as praias do Rio de Janeiro E galera, é isso, esse vídeo é simplesmente pra você deixar o seu placar que você acha que será esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sendo que vamos decidir em casa, e é isso, desse seu placar, desse jogão aí, no meu ponto de vista que o Zerão vence hoje por 2x1 E é isso, só não vou cravar os gols aí, mas eu acho que sobe o desencanta e Thiago Neves, beleza? Desce seu placar, tamo junto, rumo ao peito da Copa do Brasil, valeu galera!